Irmã, hoje é seu dia de sorte, porque eu vou te levar pra andar de bicicleta na rua. Eba, vamos andar de bicicleta. Eu me dei logo antes que meu irmão mude de ideia. Irmã, vamos ir andando até o final da rua lá e voltar, tá bom? Mas tem que tomar cuidado porque já tá escurecendo. E tem que tomar cuidado com as pedrinhas no caminho, tá? Pra você não cair. Vamos andando. Vamos, irmã. Irmã, você tá muito rápida. Me espera, peraí, peraí. Ai, irmã, eu vou deixar a bicicleta aqui um pouco e eu vou ficar sentado aqui te olhando. Tá bom, você pode ir dando algumas voltas aí. Mas fica aqui perto, não vai pra muito longe, tá? Ai, meu irmão tá falando que é pra mim andar devagar, que não posso andar rápido, mas eu vou andar bem rápido mesmo. Eu tô me divertindo muito. Nossa, cortaram uma árvore. Peraí, peraí. Tem um galho aqui na frente e eu não consigo enxergar. Ah, não acredito. Eu falei pra ela que não era pra correr e porque tinha derrubado uma árvore aqui. Não acredito que você... Peraí pra gente te ajudar. A bicicleta que responde você. Deixa eu levantar. Isso, levanta. Você consegue levantar, irmã? Irmã, a gente tem que ir pra casa. Vai. Levanta. Vem cá, vem cá. Eu vou te ajudar. Me dá a mão. Levanta. Vem, vem, vem. Eu tenho que falar com a mamãe, com o papai. Papai tá ali. Vamos falar com ele. Vambora, vamos pra casa. Pai! O meu pai tá ali na frente. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Irmã, vai. Pai, pega a minha irmã. A minha irmã caiu ali na frente onde cortaram uma árvore. Ela caiu de bicicleta. Vem, Giovana. Você tá com o machucador? Pai, pega ela. Bota ela no carro. Vamos levar ela pro hospital que ela tá precisando. Vambora, vambora, vambora. Pai, leva ela pro carro. Cadê o carro? Isso, tá aí na frente. Já deixa ela aí dentro. Pronto, vambora, vambora. Irmã, eu tô no carro que eu vou entrar aqui. Eu vou entrar do outro lado. Entra, irmã. Entra, entra. Eu vou entrar aqui na frente. Vambora, vambora. Pai, você sabe se tem um hospital perto aqui? Sei, eu acho que sim, né? Então, vambora pra lá. Vambora, vambora. Pai, tá chegando nesse hospital? Tá chegando, tá chegando. Irmã, aguenta um pouco mais, irmã. Aguenta firme. A gente já tá chegando. Nossa, ralou muito. Já tá chegando, irmã. Vambora, vambora. A gente quer esse hospital, pai. Até agora eu não sei, Rafael. Você tem certeza que sabe? Ah, não. Eu lembrei. É ali na frente, na esquina, virando a direita. Eu lembrei. Vambora, pai. Vambora, acelera. Pronto, Rafael. Chegamos. Chegamos. E aqui, calma. É ali na frente? Não acredito. Pai, eu não acredito. O hospital tá fechado. Pai, e agora você conhece outro hospital aqui por perto? Que esteja aberto, não nenhum. Irmã, gente, calma. Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa e vamos falar com a nossa mãe. Vai que ela sabe, conhece algum hospital aqui perto, não é? Irmã, aguenta mais um pouquinho, pai. Vambora. Acelera e vambora pra casa. Pronto, estamos chegando em casa, estamos chegando, estamos chegando. Pai, a minha mãe tá em casa? Ou ela saiu? Eu acho que sim, né? Bom, espero eu que sim. Vambora, vambora. Vou te tirar o cinto, vou te esquecer. Tira aí. Ok, minha irmã, você já tá chegando em casa. Vamos ver, vou falar com a mamãe. Ela vai ter uma solução. Porque as mães sempre tem alguma solução. Deixa eu sair, deixa eu fechar a porta. Pai, pega minha irmã que eu vou abrindo a porta. Vem, gente, vambora, vambora, vambora. Eu vou abrir esse portão, cadê, cadê? Essa aqui é chave, mãe, cadê? Abre, 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 abre. Ah, não tô conseguindo. Calma, eu tô nervoso, não tô nervoso. Pronto, abrindo. Abriu, abriu. Vem, 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 vambora, 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 vambora. Vem, passa, passa, passa que eu vou fechar. Vambora, gente, vambora. Vem, 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 vem. Chegamos. Princesa Luna. Mãe, você tá em casa, que bom. Mãe, olha só. Olha ali, olha ali, olha ali. Minha irmã, ela... O quê? Você vê as bicicletas lá na frente? Você acordou? Gente, olha só. O quê? Eu fui atrás de vocês na rua. Aí eu olhei pra um lado, pro outro, não vi ninguém. Só as bicicletas. Eu peguei, vou ter que ver. Onde vocês estavam? É, mãe. Calma, a minha irmã, olha aqui. Olha pra ela. Ela é carinha, se machucou, mãe. O que que aconteceu? Eu falei pra você olhar ela. Então, a gente foi procurar um hospital, mas chegamos lá e o hospital tava fechado. E agora a gente precisa de outra solução. Como que o hospital tava fechado? Isso não existe um hospital fechado. Ah, mãe, pergunta pra eles. Vocês foram pra direita, pra esquerda, fez a rotatória, virou e entrou na rua. Sim, mãe, mas não tem tempo disso. A minha irmã precisa de cuidado. Mãe, calma, você conhece outro hospital por aqui, por acaso? Eu, né? Eu vou cuidar dela. Que felizmente possível. Você vai cuidar dela? Fica aqui, segura a perna dela. Segura a perna dela. Segura que eu vou resolver isso. Tá, mãe, mas tem que ser rápido. Vai lá, corre, corre, corre. E aí, irmã, tá doando muito. Deixa eu encostar aqui, assim, dói? Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Mãe, o que você vai fazer? Vem logo. Ai, tá doendo. Ai, ela chegou, ela chegou. Mãe, relaxa. O que que é isso? Tira a dor, alivia, refresca o machucado, respira. Tá bom, tá bom. Vai, mãe, continua o procedimento, continua, continua. Eu tô precisando de cuidados rápidos. Respira, respira. Cuida do cura. Agora, eu preciso de dois homens fortes, me dá. Dois homens fortes? Eu quero que vocês peguem ela e botam no sofá. Vai. Isso. Ajuda. Isso. Vai, leva. Bota ela deitadinha lá pra poder fazer o curativo. Já melhorou o machucado? Vai. Vai, bota ela aí. Um, dois, três e... Pronto. Vai, mãe, continua o seu tratamento. Me tira, não vai logo, vai logo, vai logo. Cadê aí agora? Próxima etapa. O esparadrapo cura tudo. Esparadrapo? Não. É... Qual o nome disso? Atadura. Eu acho que é isso. Atadura, isso aí. É, só de botar isso em volta, a pessoa já se sente melhor. Olha só, irmã. Levanta, levanta a perna. Agora tem uma luz de volta nessa machucada. Agora você vai ficar curada. Olha só que maravilha. Tá melhorando, né? É o aí que eu fiz doutorado no TikTok. Que? Tá, você tá em boas mãos. É, a mãe. A mãe sabe fazer, sabe cuidar dos seus filhos. Então, irmã, a ardência que tava aqui na sua mão já melhorou? Tá ardendo menos? Tá ardendo um pouco. É que a mamãe passou o spray. Tá bom, mãe. Cadê meu enfermeiro? Passa aqui do lado de cá. Não, acho que machucou também, olha. Machucou. Tem que passar do lado de cá também. Esparadrapo, ajudante. Vai, cola aí. Deixa bem preso, porque não pode soltar. A minha irmã tem que melhorar logo. Tadinha. Mais um, ajudante. Olha só, amanhã tem cinco vezes pra gravar. Tem que melhorar. Amor, amor, amor. É, galera, a gente tem que ficar sem gravar um pouco. Cadê os paragrafe? Cadê os paragrafe? Cadê? Cadê? Pega, procura. Pronto, agora só falta a mão e eu vou ter uma surpresinha pra ela, que ela vai ficar boa, rapidinho. Surpresa? Mãe, uma hora dessas, não precisa de surpresa, precisa de um tratamento, isso sim. Nome de surpresa, tratamento. Vamos aí, que agora ela vai ficar boa. Vai, termina de enfaixar essa mão pra ela melhorar logo. Rafael, termina aqui, ajudante. Vai, prende aí, prende aí, vai. Cadê? Tem que cortar, tem muita coisa aqui, gente. Pegar a tesoura. Vai, passa aí, passa aí. Ai, pronto, acabou os coletivos. Bom, já tá tudo enrolado. Oi, mãe? Calma, você é minha mãe? Quem que é você? Cheguei pra dar o diagnóstico agora, do que ela vai precisar. O diagnóstico? Agora, respira fundo. Respira fundo, respira. Nossa, mas que tipo de diagnóstico é esse? Embaixo do braço. Mas é a profissional, eu não devo questionar a profissional, né? Vamos deixar ela trabalhar. Que é esse? Embaixo do braço? Que é esse? Não tô entendendo esse tratamento. Calma, deixa eu passar pro lado de casa. Ai! O que é isso? Calma. Isso é pra ver o... É, eu acho que é pra ver o estado dela, como que ela tá sentindo. Isso é pra eu saber o que ela vai precisar pra poder ter a cura. Pra ter a cura? Deixa eu escutar o machucado. Mas não tem... Machucado não faz barulho. Não é assim que funciona. Vou escutar o machucado. Calma aí. Tá, então tá bom. Eu não vou te questionar. Já tem a solução. Solução? É. E qual que é essa solução? Sabe o que o machucado falou? Me conta. Mas o machucado fala agora, por acaso. Que ela vai precisar de uma injeção. Injeção não. É, meus péssimos, mas agora você vai precisar de uma injeção. O que é, Ivana? Irmã, ela é profissional. Não questiona ela. Você vai ter que levar uma injeção agora. Vai lá. Vamos lá. Calma. Segura minha mão. Segura minha mão. Segura. Segura minha mão. Vai. Força, força, força. Vai, 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 vai. Pronto. Foi só uma picadinha. Pronto, pronto, pronto. Já foi. Agora você está pronta pra outra. Você pode ir lá andar de bicicleta de novo. Eu quero andar de bicicleta. Ué, irmã. Mas você não adora andar de bicicleta. O que aconteceu? Mas agora eu não quero. É, agora você não quer mais não. Irmã, senta aqui. Você consegue sentar. Ai, levanta, levanta. Vem, levanta. Senta. Pronto. E aí, irmã, como você está sentindo? As dores dos machucados já passaram? Como que está? Eu estou tendo só um pouquinho. Eu já faço bastante. É, irmã, agora você fica descansando de repouso. E vai melhorar esses machucados, tá bom? Mas, ó, semana que vem a gente marca outro paciente de bicicleta. E a gente toma cuidado dessa vez, tá bom? Oh, minha irmãzinha. Ela fica assim não, tá bom? Você vai melhorar logo. Meu irmão. Não, desculpa, irmã. Então, eu vou ali no meu quarto arrumar minhas coisas. Você fica aqui. Mas você já vai melhorar, tá bom? Fica aí rapidinho. Eu já volto pra ver como que você está, irmã. Já foi. Os cuidados que a minha mãe fez foi maravilhoso. Ó, nem estou mais sentindo dor. Mas eu vou aproveitar dessa situação. Eu vou voltar antes que eles vejam. Ai, filha. E aí? Como você está? Como você está? Você está ali pra mim? Sim, filha. Lógico. Tá aqui, meu amor controle. De nada, mamãe. De nada. E aí, Giovana, como é que você está? Ô, papai. Você pode comprar 10 brinquedinhos na internet pra mim? 10 brinquedos? Mas o que isso vai te ajudar a melhorar, Giovana? É que eu vou brincar bastante. Vou me divertir. Aí eu não vou ficar nem sentindo dor. Vou escolher dois brinquedos e vou te mandar, tá bom? Tá, papai. Vou ali escolher os brinquedos no site e já volto, tá bom? Agora chegou a vez do meu irmão. Vou chamar ele. Irmão, vem aqui. Ah, escutei a minha irmãzinha me chamando. E como ela está do dói, vou vir cuidar. Oh, minha irmãzinha. Sim, irmãzinha. Pode pegar um danoninho pra mim? Mas pegar danoninho? Sim. Irmã, eu vi na internet que quando você está machucada, você não pode tomar danoninho porque faz mal. Então, irmão, eu quero ter a loja do iPhone. Ter a loja do iPhone? Caramba, você quer um iPhone? Não, uma loja inteira. Irmã, assim não tem como, né? Como que eu vou te dar uma loja inteira? Irmã, escolhe outra coisa. Eu vou querer que você vai comprar várias coisas pra mim, caras. Como é que, irmãzinha? Você está machucada. Você, como que coisa cara vai te ajudar a melhorar? Então, eu quero uma coisa fácil. Eu quero água. Água? Sim. Ah, vou lá pegar. Vou pegar água, né? É, minha irmãzinha. Ah, tem um copo de água aqui. Não vou precisar nem de ir lá na cozinha. Pronto. Aqui, irmã. Tinha uma água logo ali. Nem precisaria de ir lá pegar. Tá, tá. Levanta. Vem cá, irmã. Vem cá. Pode levantar. Pronto. Agora eu tô. Pera aí, irmão. Você tá conseguindo segurar o copo tranquilo? Papai já foi. O que você tá falando? Ah, eu queria me aproveitar mais. O quê? Como assim se aproveitar, irmã? É, tá. Vou me ver. Por acaso você já tá se sentindo melhor e tá só se aproveitando da gente pra poder fazer as coisas pra você sem você precisar de fazer? Não. Já. Não, vai daqui. Não, minha mãe tá ali fora. Ô, mãe, 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 mãe. Ô, mãe, você viu isso? Rafael, aconteceu um milagre. É, mãe. Você viu? Ela saiu correndo e falou que você tá melhor. Ela tava se aproveitando da gente, né, Rafael? Ela tava se aproveitando. Ai, olha só. Essa briga. Bom, mas pelo menos você já tá melhor, né? É, isso que importa. É, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um big beijo. E eu fui. E eu fui.